Fala viajante, seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Eu sou o Guilherme e hoje o papo é sério, vou responder algumas perguntas sobre seguro viagem. E a primeira pergunta eu ouço muito frequentemente. Precisa fazer seguro viagem? A minha resposta é sempre direta, sim, precisa. A não ser, é claro, que você queira correr o risco de perder o seu dinheiro, a sua paciência, a sua saúde e a sua viagem por causa de uma falsa economia. E eu uso o termo falsa economia porque você acha que vai economizar deixando de fazer o seguro, quando na verdade está ficando à mercê do acaso. Certamente você já ouviu a sua sábia avó dizendo, É melhor prevenir do que remediar. Pois é, esse dito popular podia ser o slogan de qualquer seguradora. Mas vamos lá, a minha intenção com esse vídeo é desmistificar os serviços de um seguro viagem, para que você possa entender o funcionamento e consiga escolher qual o plano e qual a cobertura ideal para a sua próxima viagem. Aliás, eu vou aproveitar e deixar logo de cara uma das dicas mais importantes. Adquira o seu seguro no mesmo dia em que fechar a sua viagem. Quer saber por quê? Eu explico daqui a pouquinho. Então vamos lá, começando pelas perguntas mais básicas. O que é o seguro viagem e para que ele serve afinal? Até pouco tempo atrás o que chamávamos de seguro viagem era um serviço onde o viajante deveria pagar por todas as suas despesas, para depois da viagem ser reembolsado. Para a nossa sorte essa realidade mudou. E o que vemos no mercado hoje em dia são os cartões de assistência em viagem. Que permitem, entre outras coisas, que você seja atendido por uma rede credenciada, sem ter que pagar absolutamente nada pelo atendimento médico de urgência e emergência. Respeitando, é claro, os limites que constam na sua apólice. Mas contratar o seguro é importante? É muito importante. Aliás, talvez seja o item mais importante da sua viagem. Imagine, por exemplo, que você está fora do país e precise de um atendimento médico. Você já pesquisou alguma vez quanto custam os serviços médicos no exterior? Se você não faz ideia, eu vou dar um pequeno exemplo para você. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma simples incisão custa em torno de mil dólares. Agora, se você precisar ser internado, esteja preparado para gastar cerca de quatro mil dólares por dia. Agora, imagina que você está lá e tem uma crise de apendicite. Bom, aí, meu amigo, para estranhar o seu apêndice, vai ficar cerca de trinta mil dólares. Na Europa, as regras e valores variam bastante. E os custos também não são nada baixos. E por falar em Europa, grande parte dos países do continente europeu assinaram o tratado de Schengen, que tornou obrigatória a todos os visitantes a contratação de um seguro viagem. E se você não sabe o que é o tratado de Schengen, eu te explico. Como o nome sugere, foi um acordo assinado na cidade de Schengen, em Luxemburgo. Na ocasião, diversos países assinaram esse tratado que, entre outras coisas, estabeleceu o seguro como item obrigatório para todos os visitantes. Além disso, estipularam que a cobertura mínima desse seguro deve ser de trinta mil euros para assistência médica por doença ou acidente. Portanto, se você vai à Europa, o seu seguro deve atender a essas exigências. E para você que quer contratar o seguro, pode dar uma olhadinha no link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá para mais uma pergunta frequente. Se o seguro viagem é obrigatório, como eu acabei de falar, na Europa o tratado de Schengen tornou sim obrigatória a aquisição do seguro para as pessoas que viajam para os países signatários. Mas não é só lá não. Principalmente no caso de estudantes, intercambistas, o seguro também é obrigatório em vários outros países. Mas o que a gente deve entender é que, apesar da não obrigatoriedade em alguns lugares, é sempre aconselhável viajar protegido por um seguro viagem. Principalmente porque, na maioria dos casos, o custo é baixo, representando uma porcentagem mínima da viagem. E, definitivamente, não vale a pena arriscar. E como funciona o seguro do cartão de crédito? Depende, e é extremamente importante você checar essas informações com a operadora do seu cartão antes de viajar. Sabe por quê? Em muitos casos a cobertura pode ser pequena e pode ainda funcionar por reembolso. Isso pode esvaziar sua carteira e consumir todo o limite do seu cartão durante a viagem. Além disso, para ter direito a esse seguro, você tem que comprar as passagens com o cartão de crédito e a viagem deverá ter a duração máxima de 30 dias. Portanto, para quem vai fazer um intercâmbio, um mochilão mais longo, esse seguro do cartão não vai rolar. Gestantes e praticantes de esportes também poderão ficar de fora da cobertura do seguro do cartão de crédito. Então, eu reforço, entre em contato com a operadora antes da viagem. Próxima pergunta. O plano de saúde substitui o seguro viagem dentro do Brasil? Definitivamente não. A assistência médica é apenas um de uma série de itens cobertos por uma pólice de seguro viagem. O seu plano de saúde, por exemplo, não vai cobrir despesas farmacêuticas, despesas odontológicas, extravio de bagagem, cancelamento de viagem, atraso de bagagem, atraso de voo, assistência legal e etc. Portanto, durante uma viagem, o seguro possui uma cobertura muito mais ampla que o seu plano de saúde. Por isso, também é indicado contratar um seguro viagem para as viagens nacionais. Como adquirir um seguro e como utilizar em caso de necessidade? Para adquirir é super fácil, pessoal. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Você vai clicar lá e seguir as instruções que aparecem na tela. Eu vou torcer para que tudo corra bem na sua viagem. Mas caso você precise utilizar o seguro, basta entrar em contato com a central operativa pelos contatos que estarão no seu voucher. E o contato pode ser feito por telefone, e-mail, Skype, WhatsApp e o atendimento é realizado em português. Quando eu devo comprar o meu seguro? Lembra que no começo desse vídeo eu falei para você adquira o seu seguro no mesmo dia em que fechar a sua viagem? Pois é, acontece que alguns planos possuem cobertura para cancelamento de viagem. Mas alguns desses planos exigem um motivo para que você possa ser ressarcido. E se o motivo ocorrer antes da compra do seguro, obviamente você não será ressarcido. Por exemplo, vamos supor que um dos motivos possíveis seja o falecimento de um parente de primeiro grau. Aí você vai lá e compra a sua passagem dia 1º e a data da viagem é dia 30. Aí você pensa, ah, não vou gastar com o seguro agora, vou deixar para comprar lá no dia 20, 25. Só que acontece uma fatalidade inesperada e você perde um parente de primeiro grau no dia 10, por exemplo. Nesse caso, além da tragédia familiar, você ainda teria que arcar com todas as despesas referentes às multas de cancelamento da viagem e tal. Porém, se você tivesse comprado o seguro junto com a passagem, você já teria a cobertura vigente e não teria essas despesas. Bom, viajante, são várias empresas boas no mercado, muitas opções de planos. E tudo isso para que você tenha uma cobertura adequada às necessidades da sua viagem. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que minhas explicações tenham sido claras. Mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou responder para você. E você que não tem mais nenhuma dúvida para contratar o seu seguro, é só clicar no link que está ali na descrição. E lembre-se do recado, vai viajar? Tem que fazer seguro sim. E eu vou ficando por aqui, não esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as nossas notificações. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!